A CIDADE NO BRASIL 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 OUI EU ME MACHUQUEI As vezes nós nos machucamos Acidentes podem acontecer Seja cuidadoso Se cuide bem Mas se se machucar Saiba o que fazer Chame um adulto Pra te ajudar E conte O que aconteceu Mostre onde Se machucou Eles vão ajudar Uma vez Eu caí E ralei meus dois joelhos Fui chamar A minha mãe Que me acalmou Ela limpou O machucado E logo secou Fez também Dois curativos E aí Eu fui brincar Yeah As vezes Nós nos machucamos Acidentes Podem acontecer Seja cuidadoso Se cuide bem Mas se se machucar Saiba o que fazer Chame um adulto Pra te ajudar Olha a sua volta O que você vê Somos todos Somos todos diferentes Ele, eu e você É isso que nos faz Únicos e especiais Você é um em sete bilhões Literalmente Pense nas pessoas Que você conhece Baixo, alto, barulhento Quieto, rápido ou não Todos diferentes Viu que legal Cabelos cacheados Ou bem lisinhos Alguns gostam Alguns gostam de andar Ou então de correr Na cadeira de rodas Outros pilotam Pra valer Olha a sua volta O que você vê Somos todos diferentes Ele, ela, eu e você É isso que nos faz Únicos e especiais Você é um em sete bilhões Literalmente Alguns podem dançar E outros cantar Outros um quadro lindo Vão pintar Também tem Os que tocam instrumentos E mágicos que sabem Vários truques legais Olha a sua volta O que você vê Somos todos diferentes Ele, ela, eu e você É isso que nos faz Únicos e especiais Você é um em sete bilhões Literalmente Bebê, bebê, bebê sorrindo Nas estrelas e nuvens voando Nas estrelas e nuvens voando Tão feliz Que diversão Nosso letão Bebê, bebê, bebê sorrindo Nas estrelas e nuvens voando Nas estrelas e nuvens voando Nas estrelas e nuvens voando Tão feliz Que diversão Bebê, bebê sorrindo Nas estrelas e nuvens voando Tão feliz que em diversão Nosso little baby bum Bebe, bebe sorrindo Nas estrelas e nuvens voando Mé, mé, ovelha negra Tem algo, mamã Sim, senhor, sim, senhor Treta com gelar Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem algo, mamã Sim, senhor, sim, senhor Treta com gelar Um para o mestre Pra senhora também E um para o menino Do que vive mais além E um para o mestre Olha o babá pulando ali Pulo, 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 pulo Pule pra esquerda Pulo, pulo Pule pra direita Pulo, pulo Que legal Olha o babá pulando ali Pulo, pulo, pulo Pulo, pulo, pulo Olha o pig pulando ali Pulo, pulo, pulo Olha a minha pulando Olha a minha pulando ali Pulo, pulo, pulo Pule pra frente Pulo, pulo Pule pra trás Pulo, pulo Pule pra esquerda Pulo, pulo Pule pra direita Pulo, pulo Que legal O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o derrubou Já passou a chuva E o sol já surgiu E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o derrubou Já passou a chuva E o sol já surgiu E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Veio a chuva forte E o sol já surgiu E o senhor aranha Mais uma vez subiu O senhor aranha Subiu pelo plano Subiu sem parar Até o topo Já passou a chuva E o sol já surgiu E o senhor aranha Finalmente conseguiu Um, dois, três Olha, me imita Vamos lá Um, dois, três Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Sua vez Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Agora juntos Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Muito bem! Pule, pare Pule, pare Agora juntos Pule, pare Pule, pare Muito bem! Palma, toque Palma, toque Palma, toque Sua vez Palma, toque Palma, toque Agora juntos Palma, toque Palma, toque Muito bem! Abre, fecha Abre, fecha Sua vez Abre, fecha Abre, fecha Agora juntos Abre, fecha Abre, fecha Muito bem! Você foi muito bem Vamos de novo? Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Sua vez Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Agora juntos Um olho, dois olhos Um olho, dois olhos Muito bem! Pule, pare Pule, pare Sua vez Pule, pare Pule, pare Agora juntos Pule, pare Pule, pare Muito bem! Palma, toque Palma, toque Sua vez Palma, toque Palma, toque Agora juntos Palma, toque Palma, toque Muito bem Muito bem Muito bem Abre, fecha Abre, fecha Sua vez Abre, fecha Abre, fecha Agora juntos Abre, fecha Abre, fecha Você foi muito bem Parabéns Patinar no gelo é divertido Você deveria Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Estou aprendendo a patinar Bumboleio aqui e ali Bumboleio aqui e ali Caiu de bumbum no chão Mas não ligo não É só diversão Zum, 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 zum Vamos patins Pelo gelo a percorrer Vou veloz Como a luz Se você piscar Nem vai me ver Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Pra te ajudar a começar Alguém que saiba patinar Vai segurar na sua mão Até você se acostumar E se você já sabe bem Então pode ajudar alguém Mas também vá se divertir Gire bem alto É isso aí Patinar no gelo é divertido Você deveria tentar Não importa se você sempre patinou Ou se acabou de começar Um, dois, três peixinhos Quatro, cinco, seis peixinhos Sete, oito, nove peixinhos Dez peixinhos são Um, dois, três peixinhos Quatro, cinco, seis peixinhos Sete, oito, nove peixinhos Seis peixinhos Seis peixinhos são Um, dois, três peixinhos Quatro, cinco, seis peixinhos Quatro, cinco, seis peixinhos Sete, oito, nove peixinhos Dez peixinhos são Fazer um piquenique Piquenique, piquenique Piquenique Com uma cesta, toalha, pratos E talheres também Não se esqueça de uns copos Guardanapos e lenços Ponham sanduílios Ponham sanduíches na cesta Tudo delicioso Suco, fruta e sobremesa Tudo gostoso Fazer um piquenique Piquenique, piquenique Piquenique Fazer um piquenique Piquenique, piquenique Piquenique Adoramos um piquenique Adoramos um piquenique Quando o tempo está bom Não daria pra lanchar fora Se estivesse nevando Mas se estiver frio Ventando ou chovendo Fazemos então um piquenique Piquenique dentro de casa Com seus brinquedos E amigos sentados no chão Piquenique em casa É legal o que você está esperando Fazer um piquenique Piquenique, piquenique Piquenique, piquenique Fazer um piquenique Piquenique, piquenique, piquenique Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Ouça o som do apito, o barulho do motor As rodas fazem tchique, tchique, tchique Há tanto pra se ver, vem aqui comigo Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Tchaga, tchaga, tchu, tchu Tchaga, tchaga, tchu, tchu Vamos andar de trem Ouça o som do apito, o barulho do motor As rodas fazem tchique, tchique, tchique Há tanto pra se ver, vem aqui comigo Vamos andar de trem As rodas do ônibus giram, giram Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O menino na rua O menino na rua diz Olha o ônibus Olha lá, olha lá O menino na rua diz Olha o ônibus Indo para a cidade O ônibus O ônibus diz que Vila longa Vila longa Vila longa O ônibus diz que Vila longa Indo para a cidade O carro da polícia O carro da polícia vai ao lado Vai ao lado Vai ao lado O carro da polícia vai ao lado Indo para a cidade Os patinhos correm Correm, correm, correm Correm, correm, correm Correm, correm Os patinhos correm, correm Indo para a cidade Os passageiros pegam os patinhos Os patinhos, os patinhos Os passageiros pegam os patinhos Indo para a cidade Os carros na rua Andam novamente 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 Os carros na rua Andam novamente Indo para a cidade Esta é uma canção para relaxar Conte comigo Você vê a flor Você vê a abelha Você vê o pássaro O ninho e a árvore Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, três, quatro, cinco Você ouve a abelha O vento na árvore E o pássaro cantando Você pode me ouvir Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, três, quatro Sinto o cheiro da flor Tão doce como o mel Sinto o cheiro da grama E do morango também Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois, três Sinto o toque da grama Mãe nos seus pés E o toque da borboleta Que pousou no seu nariz Vamos contar juntos Conte comigo Um, dois O que vamos comer Feche os olhinhos Adivinha o que é Nham, um morango Vamos contar juntos Conte comigo Um Tão doce como o mel Tão doce como o mel Tão doce como o mel A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher O cão riu muito ao ver tal coisa E o prato fugiu com a colher A vaca saltou sobre a lua O cão riu muito ao ver tal coisa 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 Papai dedo, papai dedo Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou eu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse A raposinha saiu a noite No céu a lua brilhava bonita O caminho era longo naquela noite Para chegar na vila Para chegar na vila Vila, vila, vila O caminho era longo naquela noite Para chegar na vila Ela pedalou até um curral Com patos e gansos muito legal Vocês querem ser meus amigos Antes que eu deixe a vila, vila, vila Eles disseram seremos amigos Antes que eu deixe a vila O John foi para o topo da montanha Tocou sua corneta em alto e bom som A raposa disse que é emoção Preciso voltar pra casa, casa, casa Eu voltarei logo, não demoro, não Preciso voltar pra casa O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora no lugar do D, bata a palma O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora bata a palma no D e no A O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só digo o S e o Y O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só diga a letra Y O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome Agora só palmas O fazendeiro tinha uma vaca Seu nome era Daisy D-A-I-S-Y 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 E Daisy era o seu nome D-A-I-S-Y 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 rio acima, rio abaixo é um sonho pra mim vou, vou, vou remando o meu barquinho assim se você vir um crocodilo não esqueça de gritar vou, vou, vou remando o meu barquinho assim você pode ver um grande leão comendo feijão verde vou, vou, vou remando o meu barquinho assim se você vir um elefante está usando jeans vou, vou, vou remando o meu barquinho assim conseguem ver todos os sapos são bem verdinhos vou, vou, vou remando o meu barquinho assim conseguem ver o pequeno pato comendo o seu sorvete vou, vou, vou remando o meu barquinho assim rio acima rio abaixo é um sonho pra mim de novo abone o meu barquinho assim A CIDADE NO BRASIL